A Infraero anunciou hoje que vai fechar o Terminal 2 do aeroporto Eduardo Gomes, o Eduardinho. A medida é para conter gastos. A previsão é 1º de agosto. Um aeroporto de encher os olhos, mas com um movimento um tanto tímido. Os investimentos na modernização do Eduardinho foram de 21 milhões e 400 mil reais, com obras realizadas em 2013 para a Copa do Mundo de Futebol. E ele pode estar com os dias contados. É que a partir de 1º de agosto, a Infraero pretende passar as operações deste terminal para o Terminal 1, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A ideia é otimizar custos. Se o Terminal 2 for desativado, pelo menos 20 lojas que prestam serviços aqui devem fechar as portas. E aí, pelo menos 100 trabalhadores devem ser prejudicados. Eu tenho a minha família, meus filhos, que tenho dois que trabalham aqui também, são cinco. E por aí eu quero conviver, quero ver como é que a gente vai viver. O aeroporto pode ser privatizado. Mário, piloto há 35 anos, diz que os prejuízos para empresas e passageiros serão inevitáveis. O Infraero fala em contenção de despesas, diminuiu despesas. Agora, diminuiu a despesa deles, aumentando a sobrecarga de impostos e de encargos das empresas concessionárias. Então, por que eles não dividem esse prejuízo? Com o fechamento do Terminal 2, o check-in dos passageiros seria feito pelo Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Estamos aqui, braços abertos, para aguardá-los, para direcionar o seu check-in. Isso nós não vamos ter condições de fazer lá. Pessoas que vêm em cadeira de rodas, como é que nós vamos ter acesso para sair por lá? Em Manaus e em Brasília, parlamentares do Amazonas já começam a se articular para tentar reverter essa decisão. Nós esperamos que a Infraero reveja essa situação, que a nossa bancada exija de que isso aí não pode acontecer. Depois, daqui a pouco, lá nos gabinetes de Brasília, decidem as coisas ao revés da sua bancada, do seu representante. E a população sofre com isso. Isso nós não queremos. O número de casos de leucemia tem aumentado aqui no Estado. O Hemocentro do Amazonas quer melhorar o diagnóstico para agilizar o tratamento, principalmente de crianças, e assim reduzir a taxa de mortalidade por causa da doença. O pequeno Messias tem sete anos e é apaixonado pelo jiu-jitsu. Mas, depois que foi diagnosticado com leucemia, parou de treinar. Foi a mãe dele quem recebeu a notícia. Quando veio a notícia, eu respirei fundo e segurei ele. Eu já estava pedindo de Deus, eu falei, Senhor, toma frente. O meu filho agora está nas Tuas mãos e vamos em frente. Do mundo dos super-heróis para a vida real, Messias é comparado ao homem de ferro. Isso porque, aos poucos, ele está lutando contra a doença. Agora ele está mais saudável. Mas, logo no início, ele precisou ficar internado seis meses para fazer o tratamento da leucemia. Foram seis meses lá dentro, vendo coisas boas e ruins, principalmente ruins, né? Porque tanto sofre o paciente como sofre o acompanhante, né? Depois dessa fase difícil do tratamento, agora ele já está em casa, mas ainda recebe acompanhamento médico. Hoje ele já está em manutenção, né? Já está em manutenção, ele já fica em casa, já vai lá no Emuã só tomar a medicação e volta de novo. Já Pedrinho não teve a mesma sorte. Ele tinha leucemia, mas faleceu em abril deste ano. Ele ficou internado durante 60 dias, fazendo a quimioterapia e às vezes tinha dor, às vezes não, às vezes ficava bem, o de humor, às vezes não. É um tratamento muito agressivo. A leucemia mais comum nas crianças é a linfocítica aguda. 70% dos pacientes são curados. Mas os diagnósticos preocupam no Amazonas. Por ano, aqui no Emuã, chegam pelo menos 45 novos casos. Mas esse número pode ser maior, porque cerca de 50% dos pequenos morrem sem o diagnóstico. É esperado, nesta população do Amazonas, termos por ano em torno de 80 casos novos. E nós só estamos diagnosticando em torno de 45 a 50 casos novos. Por causa disso, um treinamento é feito com agentes de saúde dos municípios para detectar a célula da leucemia no exame de sangue. Nós já fomos em Coari, treinamos técnicos de quatro municípios e fomos em Itacoatiara, treinamos técnicos de dez municípios. Isso tem um mês, um mês e meio. Nesse período, já foram identificados um caso novo em Anurite, uma criança de um ano e poucos meses, e um caso de Maués, numa jovem de 16 anos aproximadamente. A pessoa com leucemia pode ter infecções, hemorragia, febre, dor nos ossos e nas articulações. O tratamento pode durar até 10 anos e muitas vezes os pacientes precisam de sangue. Foi o caso do Pedrinho, que ficou internado e precisou fazer hemodiálise. Mas a gente viu também que o irmão tinha uma dificuldade muito grande com relação ao estoque de sangue. Quando os pais dele viram que o estoque de sangue era baixo, decidiram fazer uma campanha para chamar voluntários. Pedrinho faleceu há dois meses, mas essa homenagem tem dado força ao casal. Ele falou que queria ser médico da polícia, então a gente viu esse legadozinho dele de ajudar os outros. E foi onde a gente se apoiou para aguentar essa dor e ajudar as outras crianças. Roberta e Pedro aproveitaram essa chance de manter vivo o amor pelo filho. E apesar da história deles ter tido um final diferente de Messias, essa doença tão difícil e perigosa acabou aproximando ainda mais o casal. Em Santos, Iranduba muda de uniforme para jogo contra o Santos em São Paulo. E ainda os cuidados para evitar acidentes com crianças dentro de casa nessas férias. A gente volta já já. A gente volta já.